Vamos descer balé com a rata? Ó, a rata tem até vestido! Aqui, aqui, aqui! Nossa, dois de uma vez, que legal! Ganhei meu poder, viu, gente? Ganhei meu poder! Oi, gente! Aqui é a Pinkie Pie! Novamente aqui no jogo da Pig! Yuppie! Legal! Eu amei muito esse jogo! Então eu estou aqui novamente! Bora jogar! Então, bora lá! Estamos aqui na base militar! Yuppie! Vamos lá! Eu quero escapar! Eu quero escapar! Eu quero escapar! Eu quero escapar daqui! Lá, 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 lá! Chave aqui não tem! Bom, eu vou olhar em outro lugar, né? Ah, vou ali naquele outro lado! Eu tenho que tomar cuidado com esses daqui! Porque eles podem me matar! Por que vocês saem do buraco? Hein? Ah! Que susto! Vai lá, zebrinha! Vai lá bater neles! Ah, não! A Pig começa logo ali! Eu bobiei! Espera aí, espera aí! Não tem nenhuma chave aqui, né? Eu queria só ver se tinha a chave aqui, gente! E aí, que bom que ela não veio na minha direção! Ufa! Vou entrar aqui! Ah, não, 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 não! Nossa, foi por pouco, hein? Eu acho que ela está vindo ali! Ai! Que medo! Ai, gente! Eu estou levando muito o susto! Aqui, aqui, aqui! Ah, aqui só tem um cofre, né? Tá bom! Bora jogar sério! Ai, 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 ai! Para ir, a chave laranja? Ah, a chave laranja é aqui, né? Então não vai fazer diferença! Ai, eu chego atrasada, hein? Mas tudo bem, Pinko! Você vai conseguir! É, é... Vamos ver se tem alguma coisa aqui! Não, 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 não! Pelo menos, para mim, não tem nada, né? Ah! Ah, já foi usada! É aqui a chave! Ai, que pe... Ah! Achei! Ai, não zoa, não zoa! Upa! Ai, que eu dei uma coisa! Estou tão feliz! Ai, ai, estou muito feliz! Estou muito feliz! Uh! A Pig matou o menininho ali, tadinho! Ô, Pig! Que coisa! Por que você mata as pessoas? É porque ela é do mal, né? E aí, Zebra, está conseguindo? Com certeza, né, Zebra? Você é uma heroína! Ai, meu Deus! Tem uma porquinha ali! Um beijo para a Beatriz! Beijinho! Vai lá, Pony! Bate nela! Bate nela! É para isso que você está aqui, né? Obrigado, Pony! Ai, o que é isso? Acho que ele quer pegar também! Que medo! Eu, hein, povo doido! Não, peraí, onde que usa isso mesmo? Ah, não, é na outra sala! Tomei... Pensei que era a Zebra! Ah, a Zebra está ali embaixo! Gente! Ah lá, lá em cima, está vendo os lasers? Então, lá que usa! Eu já até sei o que vai ter lá dentro! Vamos ver! Eu acho que vai ter a munição do canhão de guerra! É... Do tanque, do tanque! Isso! E aqui, achei, achei, achei! Cadê agora? A gente precisa da gasolina! E alguém deve ter pego o extintor de incêndio! E esse daqui está paradão! E eu não quero que ele me segue! Eu não quero que ele me mata! Quanto mais rápido for essa partida, mais rápido eu vou poder comer! Ai, eu estou morrendo de fome, gente! Ah, não, a Pig! É, deixa eu concentrar aqui! Não abriram! Não abriram! Não apagaram o fogo, né? Peraí! Eu vou conseguir! Hum... Lá vem a Zebrinha! Cadê, hein? Será que está aqui? Ah, que legal! Ele é tão fofinho! As coisas que a Pinkie Pie pensa! Pedro! Pedro Pony! Vai lá! Ai, você quer cenoura? Mas eu não tenho cenoura! Ai, meu Deus! Está saindo um... Um... Um negócio dali! Que esquisito! Como um porco pode nascer debaixo da terra? Ai! Essa é a minha dúvida! E eles afundam na terra! Que estranho! Meu Deus! Que engraçado! Ai, ai! A porca está ali! Como que eu vou subir? E agora? E agora? E agora? Ai, ai, ai! Oi, oi, oi! Foge! 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 Pinkie! Foge para as colinas! Foge! Foge! Ai, não! Ai, não! Ela está seguindo a Bianca! Beijo, Bianca! Ai! Agora eu consigo! Aê! Muito bem, gasolina! Espera aí, já apaguei lá embaixo! Agora eu vou ter que dar um olezão nessa Pig! Aê! Espera aí, deixa eu pensar! Aí, onde que eu deixei a munição, gente? Eu acho que foi ali no cofre, né? Porque eu vou... Munição! É, munição! É, munição! É, eu vou usar isso e vou pegar a munição ali! E ele está aqui parado até agora! Você tem que bater na Pig! Ah, é! Você precisa de cenoura, né? Uh, tudo bem! Ai, eu estou tão feliz, gente! Eu vou escapar! Pessoal, comentem aí! Pink sem comida na Pig! Comentem aí, hein? Eu quero ver! Se estiverem gostando, deixem o Pink like, viu? Pink, Pink like! E se inscrevam no canal, porque ajuda muito! Porque agora vai ser a vitória da Pink! E a zebra! Tchau, galera! Foi bom conhecer vocês, mas agora é hora de partir! Uhul! Então, pessoal, está começando! E olha quem eu sou, uma rata! Olha que fofa! Eu achei ela fofa! A Fluttershy que ia gostar! A Fluttershy ia amar ela! Gente, eu estou muito feliz, porque eu sou uma rata! É, uma Pig, né? Eu quis dizer, mas a rata... Ai, gente, eu estou muito feliz! E vocês não sabem o mapa que a gente vai! Vocês vão ver! Vocês vão ver! Vai combinar muito com essa rata! Agora vocês já devem saber, né? Vai começar! Aí vocês vão ver! Aí eu estou muito feliz! Aí eu vou matar todo mundo! Olha só! Estamos no shopping! E aqui também tem uma rata! Seve uma menininha! Vem cá, vem cá, vem cá! Eu espero conseguir, hein? Nossa, foi fácil, hein? Nossa, eu passei num negócio! Ele nem fez barulho! Não, 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 não! Não, não! A zebra que me pegou a zebra! Por que você fez isso? Eu pensei que você só matava... Não, 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 zebra! Não! Meu Deus, eu pulo no meu lugar! Ah, zebra! Por favor, né? Eu pensei que você só matava aqueles bichos que... Como que fala? Os... Aqueles que descem na terra! Alas, o menino podia matar elas! Sua zebra traidora! Hum! Não gostei! Desculpa, tá bom? Mas você me prendeu! Não gostei! Vem cá, menininhas! O que foi isso? Eu acabo de ser pega pela zebra e eu sou atirada! Ah, que isso, gente? Nossa! Ai! Que triste! Pessoal, comentem aí se vocês querem me ver aqui novamente na Pig ou em algum outro jogo! Ou se não querem me ver mais! Comentem aí, tá bom? Eu quero saber tudo! Aí! Vem cá, vem cá! Ei! Agora eu vou buscar as outras! Nossa, nem abriram aqui ainda! Ah lá, tem uma menina ali! Eu vou me esconder aqui! Cadê ela? Eu acho que ela voltou! Eu acho que ela já tinha me visto! Cadê? A rata vai encontrar! A rata pink vai encontrar ela! Olha lá, a zebra! Zebra, eu ainda tô brava, viu? Ah, pessoal! Estou lembrando aqui! Eu já joguei nesse mapa do shopping! E tem um vídeo aqui no canal, hein? Depois vai lá assistir! Isso tá bem legal! Pera aí! Ah, minha irmãzinha! Vem cá! Deve ser a molde, né? Molde! Você também tá jogando! Tô brincando, né, gente? É porque é uma rata e ratas... Elas são iguais, então elas podem ser irmãs! E eu sou irmã da molde! Vem cá! Vem cá! Ah! Ah, não! Viu? Ai, eu podia ser mais rapidona, né? Igual uma vez quando eu entrei no Gibi do Spike e virei uma pônei super-herói! Ai, eu fui incrível demais, demais mesmo! Nossa, eu corria tão rápido, mas tão rápido que eu enganei todo mundo, né? Os malvados lá! Nossa, foi incrível! Mas eu queria tanto ter esse poder aqui! Imagina que legal, gente! Eu acho que eu vou ter que dar a volta, hein? Bom, como ela sabe, com certeza ela sabe, né, que a Pig é mais lenta! Então eu vou dar a volta e vou fingir que tô atrás dela! Ninguém entendeu, mas tudo bem! Cadê? Será que ela subiu? Nossa, mas eu sou tão noob, né? Ah, aqui! Eu aqui! Que engraçado! Eu encontrei ela! Consegui! Aqui, aqui, aqui! Nossa, dois de uma vez! Que legal! Ganhei meu poder, viu, gente? Ganhei meu poder! Ah lá! A outra bailarina tá ali! Bailarina! Nossa, bailarina! Vamos descer balé com a rata? Ó, a rata tem até vestido! A rata... Que susto! Ah lá! Entrou o menino! Ele vai morrer agora, tadinho! Mas tudo bem! Aqui! Morreu! Morreu! Agora só falta a bailarina! Bailarina! Ai, ela subiu as escadas! Já sei! Peraí, vou olhar pra onde ela vai! Vai pra lá! Então, gente, eu vou lá pra outra escada! Meu, acho que... Peraí, eu vou fazer assim, ó! Ai, ai, eu espero que eu consiga... Aqui, outra! Nossa, tem tanta gente entrando, saindo e a Pink conseguindo! Eu vou juntar muito dinheirinho pra Lully comprar mais skins novas! Ela vai gostar! Eu acho, né? Pã, pã, pã! Onde está a menina? Ela sumiu! Ela evaporou do mapa! Olha lá ela! Bailarina! Ela vai descer, gente! Pera! Será que ela vai descer ou não? Ah, danada! Foi pra lá, né? Eu não quero que ela me veja! Gente, então... Eu nem vi que eu estava com a armadilha! Quer dizer, eu já tinha visto, mas eu não sabia onde pôr! Eu ia até citar isso! Ah, está muito perto! Ai, gente, eu não sei... Ah, embaixo da madeira! E na porta de saída também! Vou na porta de saída e ela vai ser mastigada! Nossa! Pera! Vai, vai! Aí! Agora eu vou colocar uma aqui embaixo? Acho que sim, né? Ela está pulando muito aqui! Não sei, né, gente? Ela subiu! Mas que menina danada! Vou sair, né? Fingindo, né, gente? Game over! Ela saiu! E a ratinha pink ganhou! Yuppie! Aí, pessoal! Me deem bem! Escapei do primeiro jogo e matei todo mundo no segundo! Yuppie! Então, se você gostou, deixe o pink like, se inscreva no canal e ative o sininho! Seguem a Lully lá no Instagram! É arroba Lully Heritage! E os beijos de hoje vão para Nicole Santos, Kele Oliveira e para Débora! Beijos! E um beijo para todo mundo e tchau, tchau! Vou comer! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Obrigado.